Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer uma suposta ex-galáxia que sofreu uma fusão no passado com a galáxia de Andrômeda, que seria a galáxia M32P. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Esta galáxia pessoal, a sua localização atualmente se refere à posição da galáxia vizinha de Andrômeda M32. Ela fica a uma distância de aproximadamente 2.700.000 anos-luz aqui de nossa Terra, ali na direção da constelação de Andrômeda. Ali na ênfase há galáxia de Andrômeda e esta região fica ali, nas proximidades. M32P é uma suposta ex-galáxia que foi incorporada à galáxia de Andrômeda. Ela era uma galáxia irmã da nossa Via Láctea e das galáxias de Andrômeda. Anteriormente, esta galáxia seria a terceira ou a quarta maior galáxia do nosso grupo local. Ela sofreu uma fusão com a galáxia de Andrômeda há cerca de 2 bilhões de anos. Acredita-se que a fusão tenha criado o disco espesso e contribuído com a maioria das estrelas do halo de Andrômeda e causado sua explosão de formação estelar no momento da fusão. Observando a localização da atual M32 em relação à Andrômeda, olha só. Esta é a galáxia satélite M32, o posicionamento dela em relação a galáxias próximas, que no caso nós temos Andrômeda e M110. O posicionamento aqui em relação ao grupo local de galáxias fica ali naquele ponto e o nosso universo observável. Lá do outro lado, o M110, ali logo à frente, a galáxia de Andrômeda. Esta antiga galáxia pode estar associada à galáxia satélite atual M32, ao qual estamos sobrevoando aqui pelo Space Engine. Ela pode ser, na verdade, os restos do núcleo denso da galáxia extinta. As características incomuns da M32 podem estar associadas ao núcleo denso desta galáxia, que supostamente esteve por aqui antes da fusão com Andrômeda. Então, é um grande mistério, uma formação de estrelas de 2 bilhões de anos atrás seriam explicadas por esta teoria com uma remanescente de uma grande galáxia anterior, dada a sua diferença com outras galáxias elípticas de tamanho semelhante. Portanto, pessoal, aqui é como se fossem os restos de uma antiga galáxia que sofreu uma fusão com Andrômeda. Até a estrutura principal e a região central de Andrômeda ela teria este formato aqui devido a esta fusão. A região central ali de Andrômeda, portanto, poderia ser a consequência da fusão com esta galáxia, a M32P, que anteriormente ela chegou a ser a terceira ou a quarta galáxia aqui em relação a tamanho, terceira ou a quarta maior galáxia desta região. Então, é um grande mistério, pessoal, envolvendo aqui esta região de Andrômeda e, atualmente, esta região aqui da M32. A Néasir 32 é uma galáxia elíptica, satélite aqui da galáxia de Andrômeda. Fica na constelação de Andrômeda. Ela foi descoberta em 1749 por Giuliani Legentiu, um astrônomo ao qual descobriu esta galáxia com uma magnitude aparente de 8.1. Bem interessante. Algumas estrelas aqui desta galáxia, eu vou até uma estrela aqui desta região para nós termos uma perspectiva aqui desta região em relação à galáxia de Andrômeda. Olha só, pessoal, temos algumas estrelas próximas. Vamos lá. Temos uma estrela de zircônio aqui nas proximidades. Alguns exoplanetas. Uma grande estrela. Aqui nós temos uma região com outros exoplanetas. Vamos até uma exolua aqui nesta região. Bora lá. Há algumas curiosidades sobre a atual M32. Ela foi a primeira galáxia elíptica descoberta da história por Giuliani Legentiu em 29 de outubro de 1749. O astrônomo francês registrou em suas notas de observações este objeto, primeiramente, em 1757, o primeiro registro histórico de Messier de seus objetos e catalogou em 3 de agosto de 1764. Anos mais tarde, ele elaborou um esboço da galáxia de Andrômeda e incluiu no seu desenho a atual M32 e, juntamente, com a M110, que é a outra galáxia satélite aqui de Andrômeda. Então, muito legal, uma curiosidade da Messier 32, que, na verdade, pode ser os restos de uma antiga galáxia, a qual ela pode ter sido a terceira ou a quarta maior galáxia aqui do nosso grupo local. E ela sofreu, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, uma fusão com Andrômeda. Estima-se que essa fusão pode acontecer também com a nossa Via Láctea, em um futuro distante, a fusão entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea, pessoal. Então, algumas curiosidades sobre a galáxia de Andrômeda, de acordo com estas informações, o formato e até algumas características de Andrômeda, elas teriam explicações devido à fusão com uma extinta galáxia, que hoje seria esta galáxia atual, a M32. E anteriormente, ela pode ter sido uma galáxia inteira. Aqui Andrômeda, passando aqui por Andrômeda, um pouco da M110, a outra galáxia satélite. E aqui uma perspectiva de Andrômeda com suas galáxias satélites. Então, bem interessante, pessoal, uma curiosidade envolvendo a galáxia de Andrômeda. E aí, o que vocês acham, pessoal? Será que realmente pode ter sido uma galáxia inteira que foi literalmente abduzida ali por Andrômeda? E, como consequência, ficou a M32, uma das galáxias satélites aqui nas proximidades com a galáxia principal Andrômeda. Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre essa fusão. E será que realmente nossa Via Láctea pode resultar em uma fusão com Andrômeda em um futuro distante? Deixe aí nos comentários. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalapitites vão lá e exploram. E se inscrevam aí no canal dos Escalapitites. São vídeos do Espaço Todos os Dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!